No vídeo de hoje, vocês vão ver o antes e o agora dos atores e atrizes da novela A Viagem, com aparências e idades atualizadas. Muitos deles estão bem diferentes, enquanto outros já não estão mais entre nós. Clássico da nossa teledramaturgia, A Viagem, de 1994, é uma daquelas histórias inesquecíveis. Prepare-se para se surpreender com tantas mudanças. Comente abaixo qual era o seu personagem favorito e qual novela você gostaria de ver aqui no canal. Por favor nos ajude a bater uma meta de mil likes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos em primeira mão. Que nota você daria para essa novela? Deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. No fim quero que me diga quem mais mudou com o tempo. E bora lá pro vídeo. Vamos começar pela Cristiane Torlone, que tinha 37 anos quando interpretou Dinah Toledo. Ela já era um grande nome da televisão ao viver a protagonista de A Viagem. Nascida em 18 de fevereiro de 1957, atualmente está com 67 anos. O próximo é Antônio Fagundes, que tinha 45 anos quando interpretou o doutor Otávio César Jordão, um advogado criminalista viúvo. Assim como Torlone, Fagundes já era um veterano renomado na época da novela. Nascido em 18 de abril de 1949, ele está com 75 anos atualmente. Guilherme Fontes tinha 27 anos quando viveu o complicado Alexandre em A Viagem, um rapaz sem caráter, maldoso e vingativo. Nascido em 8 de janeiro de 1967, ele tem 57 anos atualmente. Andréa Beltrão tinha 31 anos quando interpretou Lisa, uma jovem bonita e sofrida que sustentava sua casa devido ao desemprego do pai, Agenor. Nascida em 16 de setembro de 1963, ela tem 60 anos atualmente. Maurício Matar interpretou Theo na novela A Viagem, um carismático arquiteto. Ele tinha 30 anos na época e nasceu em 3 de abril de 1964. Atualmente, ele também tem 60 anos. Lucinha Lins tinha 41 anos quando deu vida a Estela, filha de Dona Maroc e irmã de Diná, Raul e Alexandre. Nascida em 9 de março de 1953, agora está com 71 anos. Miguel Falabella tinha 38 anos quando interpretou Raul, o irmão mais velho de Diná, Estela e Alexandre. Nascido em 10 de outubro de 1956, ele tem 67 anos hoje. Thaís de Campos tinha 31 anos quando interpretou Andresa, filha de Guiomar e esposa de Raul. Ela vive muito bem com o marido e não entende como sua vida muda de uma hora para a outra. Nascida em 7 de novembro de 1963, hoje está com 60 anos. Suzy Rego tinha 27 anos quando fez o papel de Carmen, uma jovem que, apesar de sua beleza natural, se torna propositalmente menos atraente para trabalhar na locadora de Diná, pois sabe que ela é muito ciumenta. Nascida em 11 de março de 1967, atualmente tem 57 anos. Jonas Bloch tinha 55 anos quando interpretou Ismael, pai de Bri e ex-marido de Estela, um homem mau caráter que abandonou a mulher e a filha. Nascido em 8 de fevereiro de 1939, hoje está com 85 anos de idade. Marcos Pasquim tinha 25 anos quando interpretou o bandido que ataca Diná. Nascido em 14 de junho de 1969, hoje ele tem 55 anos. Anselmo Vasconcelos tinha 41 anos quando interpretou o colega de Sela de Alexandre. Nascido em 1 de dezembro de 1953, hoje ele tem 70 anos. Ademir Zanior tinha 21 anos quando interpretou Gavião, colega de Sela de Alexandre. Nascido em 1 de junho de 1973, hoje ele tem 51 anos. Ada Shazeliov tinha 42 anos quando interpretou a fonoaudióloga de Adonai. Infelizmente, ela faleceu em 2015, aos 63 anos. Paulo César Pereio tinha 54 anos quando interpretou o Coringa, colega de Sela de Alexandre. Infelizmente, ele faleceu em maio deste ano, aos 83 anos. Tony Tornado tinha 64 anos quando interpretou o chefão. Nascido em 26 de maio de 1930, hoje ele tem 94 anos. Beto Simas tinha 32 anos quando interpretou Laerte. Nascido em 21 de julho de 1962, hoje ele tem 61 anos. Giovanna Gold tinha 30 anos quando interpretou Adriana Pacheco. Nascido em 4 de junho de 1964, hoje ela tem 60 anos. Marcos Oliveira tinha 38 anos quando interpretou Monzinha, colega de Sela de Alexandre. Atualmente, ele tem 68 anos. Ivan Cândido tinha 63 anos quando interpretou o dirigente espírita. Ele faleceu em 2016, aos 84 anos. Marcelo Escorel tinha 34 anos quando interpretou Vicente, o carcereiro. Nascido em 13 de setembro de 1960, hoje ele tem 63 anos. Laura Cardoso tinha 67 anos quando interpretou Biomar, mãe de Andresa e sogra de Raul, a quem ela considera como um filho. Nascido em 13 de setembro de 1927, atualmente está com 96 anos. Yara Cortes tinha 73 anos quando interpretou Dona Maroca, mãe de Raul, Diná, Estela e Alexandre, uma mulher bondosa e meiga. Infelizmente, ela faleceu em 2002, aos 81 anos. Cláudio Cavalcante tinha 54 anos quando viveu o doutor Alberto, amigo de Otávio e médico da família. O ator faleceu em 2013, aos 73 anos. Leina Crispy tinha 56 anos quando interpretou Sueli, cúmplice de Ismael. Ela faleceu em 2009, aos 70 anos. Miriam Pérsia tinha 59 anos quando interpretou Salomé, mãe de Sofia. Nascida em 10 de julho de 1935, hoje está com 88 anos. Henrique César tinha 61 anos quando interpretou Duarte, chefe de Estela e Tibério. Ele faleceu em 2018, aos 84 anos. Cláudio Corrêa e Castro tinha 66 anos quando interpretou o advogado de Alexandre. Ele faleceu em 2005, aos 77 anos. Isaac Bardavid tinha 63 anos quando interpretou o promotor. Ele faleceu em 2022, aos 90 anos. Nair Belo tinha 63 anos quando interpretou Sininha, dona de uma pensão onde aluga quartos. Alegre e divertida, ela estava sempre de bem com a vida. Infelizmente, a atriz faleceu em 2007, aos 75 anos. Eduardo Galvão tinha 32 anos quando interpretou Mauro, sócio de Theo no escritório de arquitetura. Infelizmente, ele faleceu em 2020, aos 58 anos. Lolita Rodrigues tinha 65 anos quando interpretou Fátima, dona do Salão de Beleza onde Lisa trabalha. Infelizmente, ela faleceu em 2023, aos 94 anos. John Herbert tinha 65 anos quando interpretou a Genor. Pai de Lisa e Zeca, homem simples e rude. Está sempre procurando emprego, mas não aceita nenhum porque acha todos abaixo da sua capacidade. O ator infelizmente faleceu em 2011, aos 81 anos. Irving São Paulo tinha 30 anos quando interpretou Zeca, filho de Agenor e irmão de Lisa. Romântico, sonha em se tornar um músico famoso. Infelizmente, ele faleceu em 2006, aos 41 anos. Caio Junqueira tinha 18 anos quando interpretou Pedro Bala. Ele faleceu em 2019, aos 42 anos. Denise Delvecchio tinha 40 anos quando interpretou Glória, governanta da casa de Otávio, que cuida dos filhos dele como se fossem sua família. Nascida em 5 de maio de 1954, hoje ela tem 70 anos. Breno Moroni tinha 40 anos quando interpretou Adonai, um homem misterioso que está sempre fantasiado e escondendo o rosto. Nascido em 6 de fevereiro de 1954, atualmente ele tem 70 anos. Ari Fontoura tinha 61 anos quando interpretou Tiberio Campos, um homem curioso e divertido que mora na pensão de Simim e trabalha no escritório com Estela. Nascido em 27 de janeiro de 1933, atualmente está com 91 anos. Fernanda Rodrigues tinha 15 anos quando interpretou Bia, filha de Estela e Ismael, que sonha com a volta do pai. Nascido em 21 de outubro de 1979, hoje está com 44 anos. Felipe Martins tinha 34 anos quando interpretou Júnior, o filho mais velho de Otávio Jordão, personagem de Antônio Fagundes, e irmão de Dudu. Nascido em 21 de novembro de 1960, atualmente ele tem 63 anos. Jaime Periardi tinha 33 anos quando interpretou Igor. Nascido em 14 de junho de 1961, hoje ele tem 63 anos. Jorge Pontual tinha 27 anos quando interpretou Antônio. Nascido em 14 de agosto de 1967, hoje ele tem 56 anos. Daniel Ávila tinha 10 anos quando interpretou Eduardo, o Dudu, filho mais jovem de Otávio Jordão. Nascido em 28 de dezembro de 1984, hoje ele tem 39 anos. Lúcio Mauro Filho tinha 20 anos quando interpretou Caíto. Nascido em 18 de junho de 1974, hoje ele tem 50 anos. Lafayette Galvão tinha 63 anos quando interpretou André. Ele faleceu em 2019, aos 87 anos. Regiane Goulart tinha 40 anos quando interpretou Júlia, esposa de Otávio Jordão. Ela faleceu em 2013, aos 59 anos. Claudio Mamberti tinha 54 anos quando interpretou Geraldão, um personagem alegre e curioso que mora na pensão de Sininha. O ator faleceu em 2001, aos 60 anos. Tânia Sert tinha 47 anos quando interpretou Josefa Dias. Infelizmente, a atriz faleceu em 2008, aos 61 anos. Mara Manzan tinha 42 anos quando interpretou Edneia, que trabalha no escritório com Estela, Tiberio e Regina. Ela faleceu em 2009, aos 57 anos. Roberta Índio tinha 21 anos quando interpretou Sofia. Nascida em 5 de outubro de 1973, atualmente ela tem 50 anos. Ricardo Petraglia tinha 44 anos quando interpretou Queiroz, secretário de Otávio, a quem admira muito. Casado e pai de duas filhas, é simplório e gosta das coisas bem organizadas. Atualmente, ele tem 73 anos. Danton Mello tinha 19 anos quando interpretou Johnny. Nascido em 29 de maio de 1975, ele tem 49 anos atualmente. Solange Couto tinha 37 anos quando interpretou Zulmira, esposa de Julião. Ela adora mexer com a terra e gosta de animais. Nascida em 1 de julho de 1957, atualmente está com 66 anos. Gésio Amadeu tinha 47 anos quando interpretou Julião, administrador da fazenda de Diomar e marido de Zulmira. Infelizmente, ele faleceu em 2020, aos 73 anos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham aproveitado essa viagem nostálgica pelos personagens. Coloquem abaixo qual ator ou personagem mais deixou saudades em vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E agora, o YouTube vai recomendar um vídeo bem legal para você assistir e apoiar nosso canal. Nos vemos lá!